Tchum 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 t de impacto e quem tá portando não briga o serviço, é tudo ou nada, guerra declarada não dá pra saber quem vai ser salvo, caça vira caçador, atirador vira alvo, porque na linha de frente, sossega a palavra inexistente, e a paz é só mais um tempo, pra recarregar os pente, mulher, ouro e poder, já falei que é lutando o que eu conquisto, e a blindagem do meu corpo quem fornece é Jesus Cristo e a lei que sempre acreditei, é a lei do justo lá do céu, porque aqui a lei do homem, não tá saindo do papel, de um lado nós trajado, do outro esfardado, nesse conflito tá tudo mudado, o errado tá agindo pelo certo e o que era pra ser certo, tá agindo errado, aqui não tem esperto, e nem otário, mas a vida nos obriga a ser maldoso, principalmente com o inferno que vem na maldade de nós, só recebe o troca boné de duzentos, têner de mil, e uma camisa de mais trezentos, nós tá portando, mas não se ilude que a liberdade que pra nós tá valendo, dizem que é ruim a vida que escolhi, mas minha escolha eu vou honrar, e se fosse tão ruim assim, não tinha gente querendo o meu lugar, é dedo no gatilho, sangue nos olhos, o coração transbordando de ódio, porque quem tá mole no filme da vida não passa, nem do primeiro episódio, mantendo a razão em qualquer decisão, mentindo, vilão, terra desconhecida, inimigo número um, o real estado que não acredita, aguanta o cifrão, fala mais alto e fizer parte da autoestima, vai ter uma faixa de gás, sempre uma nova esquina, nós tá que tá, nós que tá comandando, o primeiro se liga, é nós que tá no comando, irmão por irmão, somando, multiplicando, pra ser respeitado, é só chegar respeitando, nós tá, nós tá que tá, nós que tá comandando, o primeiro se liga, é nós que tá no comando, irmão por irmão, somando, multiplicando, pra ser respeitado, é só chegar respeitando, nós tá, nós tá que tá, nós que tá comandando, o primeiro se liga, é nós que tá no comando, irmão por irmão, somando, multiplicando, pra ser respeitado, é só chegar respeitando, comando não é igual político não mano, aqui a gente fala e faz o bagulho, certo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.